Pois bem, conferente portuário ou conferente de carga marítima é isso aqui, o que é que ele faz o conferente de carga marítima ou conferente portuário? Esse conferente aí, ele é um profissional administrativo da marinha mercante, responsável pela contagem e identificação de mercadorias a bordo de um navio ou pela recepção e entrega das mercadorias nas instalações portuárias, ok? Pois bem, quais são as funções do conferente da carga marítima? Olha aí a primeira, ele assiste às operações de carga e descarga das embarcações, então ele fica ali no caso do porto, chega um caminhão, se for um contêiner, tira, ele está olhando, ele anota o número, ele vê qual é a carga se tiver que abrir ou não, geralmente não vai abrir contêiner, mas vem os tubos, então ele tem que ver tudo aquilo ali, sacaria engradado o que vier, ele é responsável por identificar e contar essas mercadorias, ele assiste às operações, identifica e conta, ele faz o controle das pesagens da carga ou das cargas, muitas vezes tem outro conferente que vai fazer isso que é um auxiliar do primeiro, ele previne os derrames, o navio vai receber sacarias ou ele está chegando com sacarias, café, seja o que for, soja, ah, está furando ali aquele saco, está caindo, então ele tem que prevenir isso daí, então ele vai ficar lá perto, ele mede os espaços vazios e as temperaturas nos porões das embarcações, recolhe amostras e outros elementos necessários, a realização de exames periciais e de medições, efetua o relatório final das operações relativamente à fiscalização, condições de recepção e embarque das mercadorias eventuais, alterações e acondicionamento, está ok? E nos portos o conferente é responsável pelo controle de recepção e de entrega de mercadorias em cais, entrepostos, armazéns e terminais, não quer dizer que ele vai fazer tudo isso só numa operação do navio, porque eu repito, tem outros que vão auxiliá-lo, às vezes os próprios estivadores que estão ali, às vezes ajudam, que a carga não vai sair toda ou entrar de uma vez. Quem é que pode ser um conferente portuário? Vamos ver o pré-requisito, ele pode ser um funcionário portuário ou um tripulante do navio, a escolaridade dele tem que ter ensino médio complexo do sexo masculino, mas eu acredito que hoje já tem portos que tem nada contra as mulheres, mas eu acho que já tem também o sexo feminino trabalhando como conferente portuário, conferente de carga marítima. Dependendo da legislação marítima do país, a carreira de conferente de carga, pode ser certificada e regulamentada ou não, tá ok? No Brasil, essa carreira de conferente de carga é regulamentada por essa lei federal aqui toda, deve ser exercida por trabalhadores avulsos, devidamente selecionados, qualificados pelo órgão de gestor de mão de obra, no que diz respeito ao âmbito do porto público, no que diz respeito aos portos privados, fica conforme a vontade do empregador, porque tem porto público e tem porto privado, tá ok? Lembrando, qualquer dúvida que você tem, você vai lá no meu zap, tá? Vai lá no meu zap, código diário 91, né? 981842688, no final do vídeo você tem essa informação. Qual é a faixa salarial de um conferente portuário? Olha aí, a faixa salarial é entre 1.430, uma média do piso salarial de 2022, de acordos coletivos, 1.529 salário mediano da pesquisa e o teto salarial desse daqui. Mas o que é que acontece? Eu conheci na minha vida muitos conferentes portuários que adiunganam isso. Depende da empresa para a qual eles trabalham. Muitas vezes eles têm bonificação, eles têm algum prêmio, e não vai ficar nisso daí, com certeza não vai, tá ok? Um dos conferentes portuários do porto no Brasil que eu mais tive uma relação interpessoal no dia a dia, quando eu chegava com meus navios lá, era lá no porto de Manaus. E você chega lá, fica aquelas cabines pequenas, no cais mesmo, de tanta gente que tem que tratar disso, tá? Esse salário aqui informado, ele não contém adicionais salariais como bônus, como salário, ele não contém, por isso que eu falei anteriormente, né? Insalubridade, então muita coisa deve ser somada aqui em cima, porque é um trabalho árduo também, e tem que ser bem pago, tá? Eu sei que eu já conversei muitas vezes, eu cito mais uma vez, principalmente em Manaus e ganha muito bem o conferente. Somente o salário base mensal informado na demissão ou admissão em contrato de trabalho. A cidade com mais ocorrência de contratação com vagas para você ser um conferente portuário, sem dúvida nenhuma, é São Paulo, tá? Que você vai em Santos, ali são muitos, tá ok? Então, isso era o que o comandante Roberto Andrade tinha para mostrar para você, eu deixo aqui todas a minha expertise, né? Cursos ebooks, audiobooks, mentorias, consultoria mártica, treinamento operacional, o que você se interessar por isso, você vem logo aqui, olha, o meu site oficial www.cmtandrade.com.br Quando você clica lá, ele vai mostrar todos os cantos virtuais que eu tenho. Você vai para o meu canal, Universo Marítimo, você vai para a minha página lá no Instagram, se eu não me engano, até no Facebook. Enfim, e você vai para o meu Marana Store, que é a minha loja virtual, que você vai encontrar o meu programa de inglês técnico marítimo, um curso de navegação geral básica, um curso de combate a incêndio, você vai encontrar lá dois e-books, um preço mínimo mesmo, que são 196, se eu não me engano, ou 196, se eu não me engano, são frases aplicadas ao mundo marítimo, somente em operações no inglês técnico marítimo, entendeu? Larga o ferro, isso, passa aquele cabo, olha, dá apoio, o rebocador chegou aqui, passa, tesa o cabo, enfim. Ok? Vou ficando por aqui, agradecendo aí a atenção dispensada por você, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho